Eu acabo de ter a felicidade de compor uma música maravilhosa, é uma oração cantada. Não sei como isso aconteceu, confesso que não sei, eu fui entender talvez 15 dias depois. Mas essa música já está com um grande domínio público e tomara que todas as pessoas que nos dêem a honra de assistir essa música, gostem como eu estou apaixonado por ela. Deus, estamos de joelhos para vós, rogamos piedade para nós, venha nos libertar. Deus, a epidemia é uma maldição, milhões de inocentes na prisão. A espera de um milagre seu. Deus, sabemos sua força contra o mal. Vivemos um momento irreal, com medo da infecção. Deus, derrame suas bênçãos, limpa o ar. De novo a humanidade irá ganhar a paz e a liberdade de ir e vir. Espero que você também goste desta canção que é uma prece. Aguinaldo de Amor. Aguinaldo de Amor. Aguinaldo de Amor. Obrigado.